Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje eu trago mais um vlog de produção. Bom, tivemos uma encomenda de um lindo jogo de cozinha e vamos começar a crochetar. E quais cores nós vamos utilizar? Esse daqui é o verde esmeralda do barbante Milano. Este é o azul piscina. Eu vou abrir, gente, para vocês verem a cor deles, que linda que é, tá bom? Esse é o craft e esse daqui, gente, é o azul índico. Tá essa cor, gente, que tá um solzinho de chuva, tá bom? Mas eu vou abrir esses cones aqui para vocês verem certinho a tonalidade. Eu acredito que assim vai ficar mais fácil de vocês verem. Gente, esse marrom aqui, ele é mais para o marrom. Aqui na imagem ele tá mostarda, mas acho que mais tarde eu consigo mostrar o tom certinho para vocês. Olha esse azul, que lindo. E esse azul aqui é mais lindo ainda. Lembrando que vocês encontram esses e muito mais produtos lá na loja da Shopee. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da nossa loja lá, tá bom? São preços maravilhosos, vocês vão gostar. E para algumas regiões vocês conseguem até frete grátis, ou então quem tem pontuação também consegue frete grátis. Então vão lá dar uma olhadinha. Temos barbantes e muitos outros produtos, tá bom? Então, gente, vamos lá começar a crochetar. Vou começar com esses dois aqui, porque a nossa flor vai ser na cor azul e esse verde esmeralda vai ser utilizado para fazer as folhas, tá bom? Então bora lá crochetar. Agora sim, todas as flores estão prontas e vocês já conseguem ver o tom que é esse marrom, gente. Olha só que lindo que ele é. Aqui temos 13 flores, porque são dois tapetinhos com três flores cada e os outros são... os outros não, o outro, né? A passadeira são com sete flores. Olha só que lindo que ficou essa combinação de azul com verde esmeralda. Poderia ter uma pérola aqui no meio, mas não é esse o modelo que a cliente nos encomendou. Então agora vamos passar o marrom emendando todos eles. Aí vocês também já vão ver que modelinho que é esse tapete, gente. É um modelinho muito gostoso de fazer, muito rápido, muito prático e fica lindo. Então vamos lá, gente. Pegar esse marrom, crochetar aqui em volta, depois vocês vão descobrir que modelinho que é esse. Prontinho, já passamos a nossa carreira marrom em volta das três peças e olha só que lindo que já tá ficando com esse azul. Gente, eu acho que a combinação do azul com o marrom fica muito bonito. Bom, não estamos seguindo o vídeo aula, mas eu vou explicar como que foi feito, tá bom? Fizemos o square, mostrei pra vocês. Depois foi feito a emenda com o marrom, tão vendo? Depois que passou o marrom... passou não, depois que fez a emenda com o marrom, vem a primeira carreira do nosso tapete, que é quatro pontos altos, tá vendo? Começa bem aqui no vizinho. Quatro pontos altos, duas correntinhas. Próximo espaço, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Então de um lequinho ao outro lequinho, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco lequinhos. Depois, gente, aqui no meio do tapete eu gosto de fazer apenas uma correntinha. Então, uma correntinha e em cada espaço desse aqui, três pontos altos. Quatro é só nessa volta. Aqui já é três pontos altos. Aqui, gente, eu gosto de fazer um ponto alto no lequinho, um ponto alto no meio e um ponto alto no lequinho, tá bom? Porque assim no meu ponto ele fica mais certinho. Se eu colocasse três aqui e três aqui, ele fica um pouco embabadado, mas isso depende de ponto pra ponto, tá bom? E de base de tapete pra base de tapete. Eu gosto de fazer assim. Depois, agora, gente, é só continuação. Aqui, vamos colocar aumento sempre nessas laterais. Olha só, aqui tem quatro, aqui ficou com cinco, aqui ficou com seis, porque sempre tem um aumento aqui no finalzinho. E aqui são três pontos altos. Aqui sempre são duas correntinhas e aqui uma correntinha. Então, passamos uma, duas, três carreiras do marrom e agora vamos lá pra próxima cor, que é a azul. Então, vou passar azul nos três tapetes. Depois, eu volto aqui mostrando pra vocês. Pronto, já passamos o azul e olha só como destacou as flores centrais. Antes, as flores estavam até um pouco disfarçadas, né? Agora, com azul, olha como acendeu essas flores. Bom, foi passado quatro carreiras de azul nos três tapetes e foi seguindo aquela mesma ordem, gente. Aqui, onde tinha três pontos altos, foi colocado os três pontos altos. Onde tinha uma correntinha, foi colocado uma correntinha. Aqui na volta, sempre com duas correntinhas e um aumento, ou seja, dois pontos altos aqui no finalzinho, pra dar este aumento. Então, ele tá assim. Vamos agora passar o marrom e vocês vão ver como esse jogo vai mudar novamente, vai dar outra cara pra ele. Terminamos esse jogo de cozinha, mas antes de contar o que aconteceu, eu quero falar pra vocês das nossas etiquetas. Essa etiqueta, gente, vocês encontram lá no site da Família Criativa, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nós temos 10% de desconto em todo o site. Então, é só você colocar lá no cupom MI10, vou deixar passando o cupom aqui, pra vocês ganharem 10% de desconto, mas é em todo o site, tá bom? Não é só na compra dessa linda etiqueta. Tem muita coisa legal, então vão lá dar uma olhadinha que vocês vão gostar. Bom, comecei com um tapete e vou mostrar outro tapete, gente. Olha só que lindo que ficou. Deixa eu arrumar aqui. Ah, isso. Comecei mostrando pra vocês um tapete de 7 flores. Gente, aquele lá foi um jogo de cozinha feito com 1,20m, tá bom? Depois tivemos outra encomenda, agora com 10 flores. Esse tapete aqui tem 1,40m. Então, foram dois jogos de cozinha em um só, em um vídeo só. Acabei não mostrando o outro pra vocês, mas vou mostrar esse que ele é igualzinho, tá bom? A única diferença é que tem mais flores. Não me lembro qual foi o marrom utilizado lá no outro, mas esse daqui foi a cor Craft, marca do Bom, número 8, tá bom? Então, foi essa cor aqui utilizada. Quanto que eu gastei? Gastei dois cones desse marrom aqui pra fazer. Não gastei um cone do azul, nem um cone desse mescladinho, nem do outro, tá bom? Não, assim, não gastei ele inteiro. Não pesei pra vocês porque foi uma correria, gente. A gente foi só fazendo, fazendo e fazendo. Mas agora deixa eu medir e pesar pra vocês verem. Depois eu vou falar o valor dele também. Esse daqui foi uma encomenda lá do Mercado Livre, era 1,40m. Coloquei a fita lá na pontinha. Se a gente for até a outra pontinha, esse tapete ficou com 1,45m, 1,46m. Passou 6cm. Gente, eu prefiro que passe 1cm do que falte, tá bom? Então, esse tapete ficou com 1,46m por 48cm. Agora vamos lá medir os pequenininhos. Deixa eu colocar a fita aqui. Gente, tô assim porque eu tô ajoelhada no chão, tá bom? Às vezes falta o ar pra falar. Mas vamos lá. Olha, esse daqui pequenininho, coloquei a fita lá no comecinho até o outro, ele ficou com 74cm por... Opa! Tá escapando dali, gente. Pronto. Por... Ó, o tapete menor ficou com 40... Opa! 49,50cm. Ele ficou um pouquinho maior, tá bom? Agora vamos lá que eu quero contar essas carreiras aqui juntinho com vocês. Bom, eu tinha mostrado o outro tapete aqui no azul, né? Agora nós fizemos mais uma, duas, três carreiras igualzinho o azul. A quarta carreira, ela já foi toda fechadinha. Respeitamos o aumento, tá vendo? Continuamos fazendo o aumento. Onde tinha duas correntinhas, foram feitos dois pontos altos. Onde tinha uma correntinha, foi feito apenas um ponto alto. E aqui, gente, é lequinho sobre lequinho, tá bom? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pula um, dois, no terceiro. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um, dois, no terceiro. Esse é aqui no comprimento. Na voltinha do meu tapete, a gente foi colocando como necessitava, tá bom? Então, tem ponto que tá pulado um, tem ponto que tá pulado dois, 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 um, dois, 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 um. E assim a gente foi fazendo. Onde cabia mais, a gente colocou mais. Onde cabia menos, a gente colocou menos. Tem alguém aqui, ó, só pedindo carinho. Olha que bonitinha. Ela sabe que não pode pisar no tapete, gente. Mas vamos lá. E agora eu quero pesar aqui com vocês, pra gente saber quantas gramas que tem aqui, tá bom? Então, vou pesar e já volto. Tá meio escuro aqui, gente, mas olha, a balança está zerada, tá bom? Vou colocar aqui a passadeira. Esse jogo, gente, ó, a passadeira ficou 908 gramas. Esse jogo, eu vendi ele ainda pelo preço antigo, tá bom? Ele vai ser reajustado, mas eu vou falar o preço que eu vendi ele. Ó, os três tapetes ficou com 1,758 gramas. Aqui estão os três tapetes, ou seja, praticamente 1,800 gramas. Eu vendi ele, gente, a 140 reais, que era o preço que estava lá no site. Mas vai ser reajustado, tá bom? Agora, quem quiser adquirir é 160, mas é um belo de um jogo de cozinha, feito todo no fio número 8. Bem pesado e muito lindo. E eu quero aproveitar e eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês que eu não mostrei e eu não vou fazer um vídeo separado. Então, vamos lá que eu já quero mostrar também. Olha só que legal, gente. Chegou barbante aqui na loja, tá bom? Já estamos aqui nos preparando para o Natal. Então, chegou lindos barbantes. Vermelho, chegou cor branca, chegou cor verde bandeira, chegou jade, chegou azul marinho e azul turquesa. Todos eles são big cones, tá bom? Todos eles da Supremo. Ele está com 1,8 kg saindo por 53 reais lá na Shopee. Lembrando, o link da Shopee está aqui embaixo e tem todos esses outros barbantes também, estão todos lá, tá bom? Então, ó, já aproveita, a gente faz o estoque para o Natal que já está aí, já para quem é artesã, né? Já começa agora. Então, esses foram os que chegaram, mas também temos as outras cores aqui. Olha só, quanta opção de cores vocês vão ter, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho das cores que nós temos aqui. Também ter visto aquele jogo de cozinha, coisa mais linda. Perdão por eu não ter mostrado o outro, tá bom? Mas é isso, pessoal. Um beijão muito grande a todos. Uma ótima segunda-feira. Chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ativa o sininho para vocês ficarem por tudo, por dentro de tudo que nós estamos fazendo por aqui. Então, um beijão muito grande e até amanhã.